De frutíferas orgânicas Suas flores de pitai abriram no dia chuvoso Ou você não estava em casa, já chegou em casa, as pitai estavam assim De um dia para o outro Eu já vi alguns colegas se desesperarem por isso acontecer Mas pessoal, uma boa notícia é que você tem alguns artifícios Que você consegue contornar essa situação Aqui vocês estão vendo uma flor que está sem o copinho, que já caiu no chão Tem uma outra ali na frente, cheia de abelhas que acabou de cair E tem essa outra aqui, que eu preparei de ontem para cá E ainda está com o copinho, tá certo? O que a gente consegue fazer? Vou mostrar para vocês O que a gente consegue fazer? Eu vou estar deitando essa flor aqui com muito cuidado Está batendo ela bem, que o pólen que está aqui dentro Eu vou pegar esse pólen, mesmo com a flor fechada Ou quase toda fechada, igual ali embaixo Vou usar um cotonete, o próprio dedão E passar na parte fêmea da flor Vou mostrar para vocês Outra coisa que vocês poderiam ter feito também Se vocês tivessem tempo hábil para isso Seria o que? Seria vocês ter recolhido o pólen de uma outra flor Que abriu anteriormente Ter colocado esse pólen na parte de baixo da sua geladeira, tá certo? Esse pólen ele dura até uns três dias Eu já fiz experimento, já tem vídeo no canal aqui Eu mostrando experimento que dá certo também, tá certo? Mas nesse caso aqui então, relembrando Se você chegar na sua casa aí Se você não estiver em casa e as flores estiverem Deitadas com até um dia aí Vocês podem fazer essa técnica Que ainda assim dá certo Eu já testei essa técnica, tá certo? Então eu vou retirar esse copinho aqui agora Vou coletar o pólen, tá certo? E polinizar aquelas duas flores Inclusive essa aqui com a própria pólen dela também Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês O resultado, como que eu faço aí Essa técnica aí, tá certo? Uma técnica aí muito eficaz Não deixem de fazer, pessoal Pessoal, eu vou mostrar uma coisa típica aqui para vocês Nesse caso aqui, ó Ficou um pouco úmido ainda, né? Eu não consegui tirar o pólen Da maneira que geralmente eu tiro com copinho não, tá? Então o que eu faço? Eu abri aqui as pétalas assim, ó Observe bem, ó Observe que aqui embaixo aqui, ó Vou focar aqui, ó Tá vendo? Tá cheio de pólen aqui nas pétalas, ó Então é só passar o cotonete assim, ó E você vai ter esse resultado aqui, ó Ó, um monte de pólen, tá certo? Aí eu posso passar nessa própria flor, ó Nela mesmo Que não é recomendado Melhor você pegar de uma para a outra, tá certo? Vou pegar mais, embaixo Mais pólen E vou descer aqui, ó Nem cortar para vocês verem Tá aqui embaixo aqui, ó Nessa outra Certo, ó Vamos lá, ó Vou abrir aqui, ó E passar na parte feminina dela Vamos lá, ó Que é isso aqui, ó Aqui, ó Ali, ó Tá vendo? Aquele buraquinho, aquele orifício Ali que eu vou passar o pólen, ó Vou passar ali, ó Ó, tá vendo? Ó, tô passando naquele orifício O pólen da outra flor que eu peguei E aqui eu vou fazer a mesma coisa Eu vou abrir com a mão aqui, tá certo? E pegar o pólen lá do fundo E ir misturando e ir nesse ciclo aí Até eu terminar esse processo, tá certo? Importante, pessoal Vocês têm que observar Mesmo para quem for polinizar a flor aí à noite também Se for chover, você acabou de fazer a polinização Você tem que colocar o copinho Por exemplo Esse processo aqui é a mesma coisa Tá no final do dia Mas se, né Eu vejo que fosse chover agora Eu tenho que colocar em um saquinho Ou um copinho por cima Porque senão a chuva vem e lava tudo E você vai perder a técnica Não vai adiantar nada, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal A técnica é rápida Primeiro dia aí do... Primeira gravação aí No ano de 2021 Hoje, dia 2 de 1 de 2021 Queria desejar a vocês aí Um feliz ano novo Que Deus abençoe aí Que, né Que esse momento que a gente está vivendo Tão delicado aí Acabe logo Que a gente volte aí A nossa vida normal Que Deus abençoe aí Nos dê muita saúde aí E todos aí Muita felicidade aí Paz e harmonia É isso aí, meus amigos e minhas amigas Um abraço